Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Chaplin. Não me pergunte o porquê. Tá difícil de sobreviver com tanta fumaça. Saí pra dar uma voada e fiquei 3 dias fora. Tive de retornar, sério. Tenho mais qualidade de vida numa gaiola dentro de uma casa do que na floresta. É muita fumaça, impossível de respirar. Aí eu penso, tá difícil pra pássaros. Imagina pra quem não voa e precisa lidar com o fogo. Por favor, ao fumar, apague seu cigarro e jogue depois na lixeira. Se gostou, assine e depois aperte o sino. Abrax!